Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim aqui, né? Porque ontem eu ia fazer uma limpeza aqui em casa, assim, mais ou menos, né? Porque está muito frio. Olha, estou com duas blusas. Arregacei aqui pra lavar a louça, né? Porque não tem jeito, a gente, quando é dona de casa, não adianta. Se está frio, calor, pode estar o tempo que for, a gente tem que fazer, né? Mas aí ontem eu comecei a ficar com dor de cabeça, então meu remédio não adiantou. E ontem eu fiquei deitada, o que eu fiz foi só lavar a louça ontem, do almoço. E aí fiz a janta e hoje a cozinha está daquele jeito, que sobretudo da janta ontem está aqui pra limpar. Então hoje eu vou limpar a cozinha, limpar os armários, como eu falei, a geladeira, essas coisas, é porque eu ainda não fiz compra, né? Então hoje eu vou deixar a cozinha limpinha, porque a cozinha suja ninguém merece, né? Cozinha e banheiro tem que deixar limpo, né? Então hoje é o que eu vou fazer. Confere aí. Gente, eu peço perdão aí às pessoas que eu não estou respondendo comentários do que está acontecendo. Ontem eu entrei no computador, porque meu filho pegou meu celular e fui mexer no computador pra ver se tinha alguma mensagem pra eu responder. E lá eu descobri, você entra lá no computador, lá no canal do YouTube, estúdio de criações, você começa, você entra lá no painel, comentários. Quando eu entrei em comentários, tinham 36 mensagens em spam. Foi pra uma caixa lá de spam, aí eu tive que autorizar todos esses comentários pra eu poder ver. Então, gente, me perdoe aí, tem gente que eu respondi depois de uma semana, tem gente que eu respondi depois de duas semanas, peço perdão. O problema não foi meu, tá? Eu nem sabia que isso existia. Eu achei lá, tanto que tem muitas pessoas aí que, se forem ver, eu respondi depois de muito tempo. Mas foi isso que aconteceu, tá? Não foi porque eu não quis responder, mesmo porque todos os comentários, eu gosto de responder e retribuir o carinho de vocês. Então, bora lá, vamos limpar a cozinha, que o negócio não tá brincadeira. Tá muito suja e fazer comida em cima da sujeira não dá, né? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, né? Vocês já viram o meu cenário no vídeo do meu quarto aí, que eu mostrei meu quarto, vocês já viram esse cenário, a bagunça que está. Vocês estão vendo bagunça, mas eu estou vendo bagunça e sujeira, que ali tá muito sujo, gente. Tá tudo muito sujo mesmo. Aqui no vídeo não dá pra ver a sujeira, dá pra ver a bagunça, mas a sujeira eu estou vendo. Ó, a mesa, aqui tá muito suja a mesa. Minha casa ainda tá com pó. Ó, ali ainda tem ferramenta, ainda que ficou ali. Tem o chão, que tá muito sujo. O fogão, olha, nem falo do fogão. O meu fogão está extremamente imundo. Ó, esse daqui é da janta que sobrou. Aí pra almoçar, vou esquentar e almoçar. Ali é o feijão que eu cozinhei, na panela de pressão. Também já vou tirar e vou congelar aquele pouquinho ali pra ir temperando. Ó, a parede está suja, cheia de gordura. O armário está sujo, minha geladeira está suja. Aqui tudo tá suja. Então, né, vamos limpar, porque não tem jeito. Olha, minha pia, não tem jeito, tem que limpar, né? Tem essas seringas aqui, ó, não sei se vocês reparam, mas todo meu vídeo tem seringa aqui em cima. É que hoje, toda terça-feira, eu tenho que tomar injeção na barriga, que eu tenho doença de Crohn. Então, eu faço uso de imunossupressor. Então, toda terça eu tomo, então eu deixo ali, que é pra mim não esquecer, que nem hoje eu já tenho que tomar. Aí eu vejo a seringa lá em cima e falo, ah, hoje é meu dia, porque se esquecer, né, não dá. Então é isso, vamos limpar aqui a cozinha, né? Gente, antes de começar a limpar a cozinha, eu vou tirar primeiro tudo que está dentro do armário. Meu armário é pequenininho, né, não tem muita coisa, mas tá sujo, tem que limpar, não tem jeito. E eu gosto também de lavar as coisinhas onde fica o sal, fica a farinha de trigo, os vidros, né? Eu gosto de lavar tudo. Então, eu vou tirar tudo dentro do armário, vou colocar em cima da mesa, vou lavar tudo, secar e guardar tudo lá dentro, já tudo limpinho. Bora lá! Aqui eu já tirei, ó, agora eu vou tirar lá em cima, colocar tudo em cima da mesa, pra quando eu fizer as pontas eu já deixar, já tá tudo arrumado, chegar, é só colocar as coisas. Ó, gente, desse lado aqui já tá tudo limpinho. Essas coisinhas aqui, ó, é tudo ferrugem, ó, quando tá feio. Eu não deixo a hora de comprar um armário novo, mas por enquanto, quem não dá, a gente vai ficando com o que tem mesmo. Mas tá limpo. Agora, vou guardar as coisas, ó, tá tudo em cima da mesa, que é devido a café, eu ponho aqui, lá eu ponho o alimento, assim, o básico e ali embaixo eu ponho o leite e o arroz, que é mais pesado, né? Fico com medo disso aqui despencar, aí eu ponho lá embaixo e começo a cair e já tá no chão mesmo. Olha, gente, arrumei aqui, ó. Aí aqui eu já sei que eu não preciso comprar o Nescau, que eu tenho um quilo lá ainda fechado. A farinha de trigo eu compro só uma, porque eu já tenho uma aqui, aí eu não preciso comprar mais aveia, não preciso comprar mais chá. Então aqui eu já me organizo, o açúcar eu compro pouco, o filtro de papel eu ainda não precisa, o café eu também já compro, que só tem um. Aqui esse lado eu ainda não limpei, vou tirar essas coisas aqui e vou limpar, ó, tá vendo? O macarrão só tem um pacote. Ali o atum, já não preciso comprar nenhum azeite. O feijão eu sempre compro a mais, então o feijão eu também ainda compro. E é isso, vou limpar ali, já vou deixar ali arrumadinho pras próximas compras. Ó, aí na frente é o açúcar, atrás do açúcar é o café, ali é ovo maltinho, atrás do ovo maltinho é a farinha de trigo, é a maisena, é a farinha do norte, aquela de comer na comida. Olha, o sal, aí o sal eu já compro, tá vendo? Já tá na metade. Ali o óleo, o azeite e atrás é o vinagre. Já tem um pouquinho, tá lá no fundo que eu usei ele pra outra coisa, mas também eu já tenho que comprar o vinagre. E atrás do sal tem aquele salzinho de churrasco que a gente gosta de pôr na carne, na hora de assar carne pra churrasco. Aqui ó, uma caixinha de remédio. Ali é o meu negocinho de colocar papel toalha e papel alumínio, só que eu tenho que prender ali igual eu fiz aqui, ó. E eu não sei onde foi parar os outros dois negocinhos, quando eu achar eu ponho. Aí eu ponho tudo aqui, ali a garrafa de café também, aqui as coisinhas de café. Café, essa garrafa, eu comprei já tem mó tempão, que era pra me pôr água dentro. Até hoje eu não coloquei, que eu fiquei com pena, mas eu vou colocar depois que eu limpar a geladeira. E aqui vão meus copos, que eu ainda vou lavar, que tá tudo na pia, né? E ali em cima ficou assim, ó. Aí quando as compras chegarem, eu já preencho. Aqui embaixo só tem o arroz, umas balinhas aqui, ó, que eu já vou pôr lá no meu baleiro. Ó, uns guardanapos, uns pratinhos descartáveis e uns palitos. Não sei vocês, mas meu jeito de organizar a casa, ó. Pega um saco de lixo, tudo que não prestar, a gente joga aqui, deve ter organizado. Bora lavar a louça, que tem coisa pra caramba pra lavar. Vamos lavar aqui a louça, né, que pra eu limpar a geladeira é preciso ter espaço na pia. Vou fazer uma faxina aqui no fogão, que tá ruim o negócio aqui. A minha esponja vai tá, tá velhinha. Nem esponja eu tenho mais. Também tenho que fazer, quando eu fizer a compra, eu também tenho que comprar a esponja. O negócio aqui tá feio. O que tá se armando aqui fora. Tá dando uns trovão aqui, tá caindo uns pingão. Minha máquina tá funcionando lá atrás, né, porque eu tenho muita roupa pra lavar. E lá agora tá lavando meus tapetinhos do banheiro, os tapetes de crochê que eu tenho. Olha. E essa telha aqui, ó, ela faz um barulho, vai estar caindo pedra. Eu já morro de medo. Bom, gente, eu já lavei aqui a louça, ó. As coisas do fogão ainda tá aqui pra eu lavar. O fogão eu vou tirar aqui essa parte, ó, de vidro aqui, que tá muito suja, ó. Tá vendo? Tá bem suja aqui, ó. Vou tirar pra dar uma limpeza aqui no fogão. Aqui em cima eu passei só um paninho, ainda vou limpar ali também o vidro pra tirar as gorduras. E agora eu vou secar e guardar essas louças aqui, pra eu poder tirar as coisas da geladeira, pra eu ter espaço aqui. E agora eu vou tirar as gorduras aqui no fogão. Bom, gente, já esvaziei aqui a geladeira, ó. Agora eu vou dar uma limpada, tá bem suja, tá vendo? As coisas aqui eu tiro tudo pra lavar. As coisas aqui eu já tirei e vou lavar tudo. Aqui é as prateleiras. O meu remédio ali, gente, ó, eu deixo aqui, porque ele não pode ficar fora da geladeira. Eu tenho um isopor pra colocar, mas eu não vou colocar não, deixa ele aqui, depois eu tiro ele. As coisinhas que tinha na geladeira já tá aqui. E ainda tem aquilo ali pra lavar. Aqui eram os restos que tinha na geladeira. Já vou jogar tudo fora e lavar também. Bom, gente, a geladeira ficou assim, ó, já está limpa. Tem o frango ali descongelando que eu vou fazer agora na janta. As coisinhas ali da geladeira aqui ficou assim, ó. Aí quando eu fizer as compras já, a geladeira já limpa, só guardar. Aqui no congelador tá assim, algumas coisinhas. O fogão vou montar, que eu já limpei. Agora vou montar o fogão. E lavar esse restante da louça que ficou aqui, que saiu da geladeira. Ó, terminei o fogão aqui, já montei, liguei as bocas aqui pra dar uma secada. O fogão já tá limpinho. Desligar aqui. A geladeira já mostrei pra vocês, ó. Aqui também já tá limpinho. O micro-ondas também já tá limpo. O armário também já mostrei pra vocês, né. Agora, gente, vou passar um pano no chão, ó. Vendo? Porque molhou lá fora, fica entrando e saindo. Tá uma lama. Vou passar o pano no chão e vou lavar aquele corredor lá fora. Pra não ficar essa lama aqui dentro. A mesa já tá limpa. Esses paninhos aqui, ó, eu tirei da geladeira. São uns plásticos. Que eu ponho dentro da geladeira, nas prateleiras. Esse aqui eu vou deixar de molho e depois eu coloco lá, porque tá sujo, ó. Aqui é um pano de prato que eu vou pôr pra lavar também. Aqui embaixo eu limpei, ó. E já deu uma organizada, que aqui não adianta que é bagunça, né. Então, aqui embaixo já tá limpo. Aí a gente fecha aqui, ó. Só minha bagunça. Aqui eu lavei as coisas que estavam na geladeira, que tinham as coisas mais sobrinhas, né. Que fica a jarra de suco. As coisas já tá aqui secando. Esse aqui eu não vou guardar agora, porque já são cinco e meia da tarde. Daqui a pouco eu vou voltar pra cá pra fazer janta. Então, esse aqui eu não vou mexer. Vai ficar aí, que aí na hora da janta eu já vou guardando. Então, agora é pra passar o pano no chão, né. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, e é isso. Terminei aqui o vídeo de faxina. Pra quem conferiu aí. Vamos lá, vamos lá no corredor, né. Ih, não tem que mostrar o corredor pronto. Aqui, gente, ó. Joguei uma água aqui, ó. Só pra não ficar pisando aqui e ficar pisando na dente de casa e fazer lama. Amanhã eu lavo o quintal, então hoje só pra tirar o grosso mesmo. Aqui do quintal. Agora a cozinha é limpinha, né. Bom, gente, a cozinha tá limpinha. Agora eu vou fazer o quê? Sujar a cozinha, que eu preciso fazer janta. São 18 horas e 14 minutos. Vou fazer janta, já vou sujar a cozinha de novo. Passei o dia na cozinha hoje. Já faz parte. Tô cansada. Vocês tão cansada? Eu tô cansada. Quem gostou aí do vídeo, curte aí. Quem não faz parte da família, se inscreve. Você vai adorar ver aqui o meu dia a dia divertido. Divertido, né. Muito divertido. Ficar limpando a casa, ó. Agora deu até gosto, né. Porque olha, fazer comida. Sem as sujeiras não dá não, né, gente. Então é isso. Tchau. Beijão pra todo mundo. E ó, daqui a pouquinho, quando eu terminar de fazer a janta, eu já começo a responder os comentários de vocês.